Boa tarde pessoal, tudo tranquilo? Acabei de chegar de viagem, rodamos aí 50 quilômetros com o Megane E-Tec Chegamos aqui no Tauá de Caeté e a viagem foi super tranquila, o Megane tem tudo o que você espera em termos de condução semi-autônoma, tem o ACC, assistente de manutenção em faixa, frenagem de emergência então é muito confortável para viajar esse carro, os bancos também são confortáveis, os bancos são em tecido mas são muito confortáveis, tem tecido no painel também, olha que curioso e é muito seguro, sete Airwags, esses assistentes todos, então foi uma viagem bem tranquila, o espaço atrás muito bom Gostou de viajar com o carro elétrico? Sim É, foi muito bom, e o porta-malas também surpreendeu, coube bastante coisa, provadíssimo Tchau Tchau